Música Equipa conjunta da inspeção Construção Memorial Massacre Santa Cruz decide Projeto neste endetante na nida Inspeção Nê Halau Rodihare Basic Progresso Rússi Construção Memorial Massacre Santa Cruz nebetou agora a construção se dá o construí Tamba tuir plano Construção Nê Serra Mata e Heloron Rua Nulo Resim Rua Fulam setembro Tinangriun Rua Rua Nulo Resim Rua Rússi Tução Nê Equipa conjunta da inspeção decide Construção Memorial Massacre Santa Cruz estende-tang Tinangida Presidente do Comitê 12 de novembro Gregório Saldanha Mouris Atete Hacarac Monumento Nê Tenke Hari Hua Qualidade Tangne Projeto Refere Tenke Estende Tantinangida Hode Belehetan Obra Ida Hua Qualidade Números Atete A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL